Oi meus amores, na festa juninas não pode faltar a paçoquinha, melhor ainda, feito aí na sua casa. É muito fácil de preparar e muito saborosa. Você vai gostar dessa receita, então vamos preparar. Para começar a nossa receita, eu tenho aqui meio quilo de amendoim, ele não está torrado, eu vou colocar ele aqui na forma e vou levar para o forno quente para torrar e já volto. O amendoim ficou torrando no forno por 40 minutos a 180 graus. Agora eu já deixei ele esfriar, agora nós vamos tirar a pelinha dele. Vamos esfregando assim a pelinha vai sair. Se você encontrar o amendoim torrado, você já põe essa etapa sem precisar levar ao forno para torrar, né? Mas eu não encontrei, então eu optei por torrar. Agora eu vou dar uma abanadinha nele para voar todas essas pelinhas. Para sair a pelinha, você vai fazendo assim que ela vai sair do tempo. Vai em cima ela vai sair. Já limpei todo o amendoim, tirei a palha dele, agora vamos triturar no liquidificador. Agora no liquidificador nós vamos triturar o amendoim grosseiramente. Então eu vou usar a tecla pulsar para triturar. Já triturei o amendoim, mas não aquela farinha fininha, é bem grosseiro mesmo. Assim, ó. E agora nós vamos despejar aqui na tigela. Já coloquei o amendoim aqui na bacia, agora vamos reservar. Aqui eu tenho 200 gramas de bolacha tipo maisena, que eu vou colocar no liquidificador também para triturar. E vamos fazer a mesma coisa que fizemos com o amendoim. Vamos pulsar até ficar uma farofa grossa. Já triturei também a bolacha, agora nós vamos misturar aqui junto com o amendoim. Agora eu vou acrescentar aqui uma colher de chá de sal, uma colher de sopa de manteiga e uma lata de leite condensado. Vou colocar aos poucos e vou misturar com as mãos. Até ficar uma mistura bem homogênea. Já coloquei todo o leite condensado, agora vamos misturar bem. Já misturei bem aqui a massa da paçoca por uns 5 minutos. Eu amassei aqui para misturar bem. Aqui eu tenho uma forma de 30 por 22, que eu forrei com papel filme. Papel filme não, plástico filme. E vamos colocar aqui a nossa paçoca. Vou colocar toda ela aqui, depois eu vou acertar ela aqui na folha. Estamos apertando. Agora com a ajuda de uma espátula eu vou acertar bem aqui a paçoca. Vou alisar ela mais que eu puder aqui. Já nivelei bem aqui a paçoca aqui na forma. Agora vou cobrir com plástico filme. E vou levar à geladeira por 3 horas. Depois eu volto para mostrar para vocês. Tá gostando do vídeo? Então já curte, comente aqui embaixo. Deixe o seu comentário e compartilhe. Isso é muito importante para que o YouTube recomende nossos vídeos. A paçoca ficou pronta. Ficou por 3 horas na geladeira. Agora nós vamos virar. Vamos desenformar. Aí você corta no tamanho que você desejar. Já cortamos aqui a paçoquinha e olha que delícia que ficou, gente. E agora eu vou experimentar. Olha só. Que delícia. Estão servindo, meus amores? Gente, é bom demais. Façam aí que vocês vão gostar. E eu vou ter que comer mais um pedaço. Porque é bom demais, gente. E essa foi minha sugestão de hoje. Paçoquinha caseira. Uma delícia, gente. Beijo para todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E eu amo vocês.